Eu sou mentindo e sempre, sempre de mim mesmo fugindo Quero ter tudo se pode estar, sem sentido de um homem Vem novamente eu ficar sozinho Num canto escuro da rua, do lado escuro do mundo A CIDADE NO BRASIL muito agradecidos por vocês querem acolhido a gente nessa família tão bonita. Nós queremos desejar a vocês, do fundo do nosso coração, uma feliz Páscoa. Um Natal idiota. Um Natal idiota. E um ano novo cheio de novidade. É plástico de novidade. Caiu o sininho, peraí. Feliz dia dos pais, feliz dia das mães. E nós queremos agradecer de coração. O que foi aí? Quando eu estiver passando esse conhecimento, a gente está mostrando aqui a união da banda, tá? Quando eu estiver passando nenhum caralho, a gente nunca brinca. Tá bom? Quando eu estiver falando, vocês não falam, tá? Então. Então. Nós queremos agradecer a todos vocês pelo trabalho que a gente desenvolveu junto esse ano. Eu acho que esse trabalho não quer dizer que a gente... Ou tem todo o talento do mundo, ou que a gente, os melhores. Isso mostrou que a gente, com humildade e com trabalho sério junto com vocês aí, conseguimos atingir uma marca de mais de um milhão de dígitos vendidos. Uma marca que poucos artistas no Brasil conseguem alcançar. E isso é graças à soma do nosso esforço, do nosso trabalho, do talento de Rick Bonadio e com a força e a determinação de uma gravadora chamada Emael Deon, que sempre esteve ao nosso lado, sempre deu todo o apoio e estrutura, que deu o suporte... Para que a gente... Esse suporte mais legal, o suporte, vou ficar suportando assim, que deu o suporte para a gente poder desenvolver esse trabalho e conseguir atingir essa marca. Eu quero agradecer mesmo de coração a todos vocês que deram esse carinho para a gente. É nós que queremos agradecer, viu? Quando eu falo eu e vocês, seus palhaços. Vocês não falam é nós. Eu quero agradecer também. É que eles têm que falar eu, mas é nós, viu? Nós, ó. É nós, castanha. Nós somos nós. Tá, você jogou o meu bônet-flor. Eu quero agradecer também. Então, pessoal, nesse Natal, o presente para vocês, que a gente quer dar de todo o coração... É dois milhões. É dois milhões, mas como a gente sabe que não vai dar... Fica no milhão e meio. Um milhão e meio para nós está muito bom. Parabéns, Emael Deon. Feliz Natal! Trabalha de vagabundo, vai trabalhar! Pode servir a comida. Pode servir a comida. Para vocês, né? Porque a gente está trabalhando. Vamos servir a comida agora. Eu queria mandar um abraço especial também para todos os artistas da Yemay, que a gente adora. É? Eles não vão estar assistindo a fita. Não? Então, desculpa. Então, ele não quer mandar. Um beijo, pessoal. Tchau.